Tô me desafiando, eu tenho 5 minutos pra te ensinar a criar esse LoreTurge pra você por seu nome, sua rede social, o que você quiser, em 5 minutos aqui no Premiere. Tem bastante dicas e truques bem legais aqui dentro desse vídeo, então fica comigo até o final. Seja bem-vindo ao Brainstorm Tutoriais, o canal da Brainstorm Academy aqui no YouTube. Meu nome é Matheus Ferreira e a gente não tá aqui pra perder tempo. Então eu já tô com o meu Premiere aberto, um trechinho de vídeo, onde eu vou usar a minha ferramenta de desenho retangular, que fica junto aqui com a minha caneta, nas versões mais recentes do Premiere, tá vendo? Aqui do lado do meu rosto. E eu vou desenhar um pequeno retângulo que vai ser a base do nosso terço inferior. Eu vou desenhar esse LoreTurge bem aqui, ó, no centro da tela, tá? Usando esses dois botões aqui, eu vou centralizar horizontalmente e verticalmente o meu botão pra eu ter certeza de que ele tá aqui, ó, no centro da tela. A partir disso, eu posso personalizar esse Shape, né? Essa pequena forma que eu desenhei. Eu posso, por exemplo, começar escolhendo uma nova cor de preenchimento. Vou escolher aqui a cor roxa, pra deixar ele aqui um roxo bem bonito. E eu também vou deixar essa sombra aqui ativada. E na realidade, eu vou pintar essa sombra de branco. Isso vai dar meio que um contorno bem legal se a gente mudar aqui, ó, esse último parâmetro, que é a difusão da sombra. A gente coloca ele em zero e depois coloca esse outro aqui, ó, que é a distância da sombra, num valor um pouquinho maior. Legal! Agora, se eu quiser, eu posso, inclusive, dar uma mexidinha no desenho desse retângulo, né? Que ele tá muito quadradinho, muito certinho. Eu vou pegar aqui minha ferramenta de caneta e com ela, eu vou clicar nesse pequeno botão aqui do topo, que eu posso reposicionar aqui pra onde eu quiser o meu desenho. Você pode criar a forma que você quiser, fica a seu critério, tá? Mas eu vou simplesmente dar uma puxadinha nele, ó, aqui pra direita. E vou fazer a mesma coisa nesse outro aqui, ó, pra direita. Agora, eu posso digitar aqui o meu texto. Vou pegar minha ferramentinha de texto, Type Tool, e vou digitar o meu texto aqui no centro. Vou pôr o meu nome, Matheus Ferreira. Mas, meu Deus do céu, essa fonte tá triste, né? Então, vamos selecionar o texto todo, colocar uma fonte melhor, como essa Gotham, que eu gosto bastante. Deixar o meu texto centralizado, né? Alinhamento centralizado e também no centro da tela. Vou dar uma estilizada nele também com uma sombrinha, mas uma sombrinha inteira em preto. E não em branco, como a gente fez ali com o outro objeto. E aí, a gente tem esse visual do Lower Third. Simples e elegante. Agora, chegou o momento da gente fazer as animações. Como que a gente vai fazer as animações desses Lower Thirds? Simples. Vou vir aqui em Effect Controls. Com o meu evento selecionado, eu venho aqui no Shape, que é a base, né, do meu Lower Third. E vou colocar aqui uma animação na propriedade de escala. Mas eu vou desmarcar aqui a escala uniforme, porque eu quero animar essa escala horizontal, ó. Dessa forma aqui. E aí, eu vou simplesmente fazer um novo keyframe com o tamanho em zero. Avanço um tempinho aqui pra frente, coloco um novo keyframe, agora com o tamanho de 100%. E depois eu posso fazer uma edição aqui nas curvas, pra ficar, ó, um movimento suave. Legal, né? Eu posso repetir esses keyframes aqui no final, mas agora invertendo os dois. Colocando esse último primeiro e o primeiro keyframe por último. E aí a gente tem uma saída do Lower Third. Mas você tá vendo que o texto, ele não tá respeitando essa animação, né? Ele tá ficando aqui, ó, pra fora. E isso não é legal. Como que a gente resolve? A gente vai pegar esse Shape que a gente tem aqui, vai dar Ctrl-C, Ctrl-V. E agora ele tá aqui por cima de todo mundo e você vai marcar essa opção Mask with Shape. Pronto. Agora sim, ó, o texto respeita o tamanho do Shape. Porém, se a gente pegar aqui e digitar um texto muito grande, tipo o Matheus Ferreira do Brainstorm, tá vendo que o texto vai ficar cortado, né? Como é que a gente faz pra base respeitar o tamanho do texto? Seleciona o Shape aqui de baixo. Aqui em Pin, você vai trocar pra o nome que você digitou, né? Matheus Ferreira. E clica nesse quadradinho do meio. Faz a mesma coisa aqui no Shape de cima. Pin, Matheus Ferreira. Clica nesse botãozinho do meio. Agora, tudo que você digitar vai acompanhar o tamanho da box. Legal demais, né? Agora então, a última coisa que você tem que fazer é um ajuste aqui, ó, no tempo responsivo. Você vai aumentar aqui o valor do InterDuration pra ele compreender esses dois keyframes iniciais. E depois o do UltraDuration pra ele compreender os dois keyframes finais. Dessa forma. Tá vendo que ficou branquinho? Pronto. Agora, ó, se você diminuir a duração do Lower Third, ele vai ficar aqui mais rápido. Se você aumentar a duração do Lower Third, ele vai ficar mais tempo na tela sem perder as animações, tá? E é claro que você vai reposicionar ele aonde você quiser. Pode pegar aqui o Effect Controls e jogar esse Lower Third pra região onde você achar mais legal. Aqui embaixo, aqui na esquerda, eu gosto desse daqui, ó, no centro mesmo. Tá vendo, ó? E aí, a gente tem esse resultado super bacana. Ufa! Foi rápido, mas eu tenho certeza que você conseguiu acompanhar 5 minutinhos pra criar um Lower Third bonitão aí no seu Adobe Premiere. Se você gostou, deixa o like, se inscreve e continua assistindo os vídeos aqui no Brainstorm. Te vejo por aí, um forte abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!